Banda de percussão rudimentar da Herém Rosete Bezerra de Souza, cidade de Iguaraci, em julgamento. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Convidamos o maestro para receber certificado, troféu e medalha de participação das mãos da senhora Maria Socorro Amaral, gestora da GRE. Convidamos o maestro para receber certificado, troféu e medalha de participação das mãos da senhora Maria Socorro Amaral. Convidamos o maestro para receber certificado, troféu e medalha de participação das mãos da senhora Maria Socorro Amaral. Convidamos o maestro para receber certificado, troféu e medalha de participação das mãos da senhora Maria Socorro Amaral. Convidamos o maestro Maria Socorro Amaral.